Olá moçada, como é que tá a mexida? Ó, videozão hoje aqui Vou tentar gravar aqui pra vocês A bruta, ó Rapaz, olha Olha eu lá Tá um espelho isso aqui, hein, ó Pretinho Letrinha branquinha Rapaz, esse pneu da Pirelli Esse pneu Pirelli Scorpion, ele é bonito, cara A lateral dele aí é muito bonito Olha E é isso, o vídeo hoje pra vocês, vocês viram no vídeo Eu vou tá fazendo a manutenção Na S10, tá fazendo a troca De óleo dela Aí eu vim trazer pra vocês aqui, ó Aqui os Os imprimentos Os insumos Filtro de óleo Comprei da Bosch Tinha o da mãe e o da Bosch, eu paghei um pouquinho mais caro O da Bosch Parece que o Bosch é o original da caminhonete Não que o manso seja ruim Mas eu vou colocar esse aqui só pra dar um Fazer uma graça Filtro da Bosch O filtro De ar Tec-fio Olha a marca Tec-fio Filtro de ar novo Não vou bater O filtro de ar dela é novo Mas eu não vou bater ar Eu vou Colocar outro filtro novo E o filtro de combustível Esse sim da man Olha 90 Vai ver até com a capinha Esse filtro de combustível aqui Quem precisar Aqui da região de Da minha cidade aqui Pode comprar lá na Brasil Bombas Injetoras Preço bom Preço top Eu pesquisei aqui Foi o mais barato que eu achei Os caras lá Gente boa ainda Aqui Quem tiver curiosidade pra saber O preço aqui na cidade 70 reais 70 reais Foi o filtro de combustível Deixa eu ver Cadê o papel aqui Desses outros dois Esqueci os outros dois Eu comprei um outro amigo meu Aqui Filtro de ar 36,80 E o filtro de óleo 90 Então 90 mais 36 126 Com esse 80 127 127 mais 70 Desse aqui 127 Só os filtros 200 reais Só os filtros E aí eu tava Eu tava querendo fazer as contas antes Pra saber se compensava mais Comprar assim os filtros a parte E levar no mecânico Pra Pra trocar Ou fazer aquela troca No posto né Porque no posto Você não paga A mão de obra pro cara trocar Porém tem que comprar Todos os insumos Na No posto E aí geralmente Eles enfiam a faca Nos insumos né Então eu vou Eu tô fazendo aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção também E pra mim ter Deixar guardado aqui ó O óleo O óleo Eu já tenho aqui Eu não vou precisar comprar É do mesmo trator Lá de casa 15W40 Ursa O prêmio TDX Bicho é violento Então eu Eu não lembro Quanto que foi o preço Desse óleo Mas na edição Eu vou colocar o valor De quanto que sai o óleo Se eu comprar Na rua Beleza Aí turma Voltando aqui Eu achei o papelzinho Que eu fiz o orçamento No posto Olha só Pra mim fazer a troca Completa lá Junto com o óleo Fica 387 Tá 187 reais Mais caro Do que Eu comprar os filtros Mas fora o óleo Eu também não sei Quanto que o mecânico Vai cobrar Vamos supor Se fosse só Aqui os insumos A gente já vê Que Vai ser bem mais barato Aqui ó O óleo Que eu paguei O filtro que eu paguei 90 Tá 70 Aqui O filtro que eu paguei 70 Tá 62 E o filtro de ar Que eu paguei 39 36 Tá 33 Então por aí Vocês já vê que No posto Tá ficando mais barato Porém Eu acho Que eles vão Encher a faca Em você Não encher a faca Mas vão pegar O reembolso deles No preço do óleo Olha aqui ó O óleo Top Turbo Né A Lubrax Dois litros dele 56 reais Então um litro Deste óleo É Esse valor aqui Né 28 Acho que isso aqui é um 8 Que tá aqui 28 reais o litro Do óleo É No posto Entendeu E aqui são 8 litros Pra quem quer saber Na MWM 2.8 8 litros Então eu vou Assuntar o preço Na rua De quanto que é Um óleo E aí eu vou colocar Na edição aqui Aí A gente vai ver Pra quem tiver Essa curiosidade também O que que sai mais barato Trocar óleo Na oficina Ou no posto Beleza Mas lembrando que Eu tô trocando O óleo Na oficina É Mas eu não tô comprando As peças Na oficina Né Tô comprando as peças Num lugar mais barato E eu também Estou levando Na oficina Por motivos de Eu só não vou trocar O óleo Né Você leva no posto Você só troca o óleo Troca os filtros Toca tudo assim E se eu levar Na oficina O cara já dá Uma olhada Pra mim Olha como é que tá A transmissão Como é que tá O não sei o que Olha lá O eixo lá traseiro Dá uma olhada Aqui no motor Né Vou abrir o capô Pra vocês verem aqui É isso Eu tava dizendo Aí olha o motor Olha a suspensão Que você caminha Que fica olhando Suspensão De vez em quando Né Então não é só isso É O preço né Às vezes Vai Às vezes Vai ser mais barato Lá no posto Ou o mesmo preço Porém Eles não tem Essa olhada Pra você né Aqui no seu Mecânico de confiança Que você já vai Olha a bruta Tá limpinha aqui O meu filtro Que tava aqui Parece que já é man Já não dá pra ver A marca Mas parece que é man Vou ter que dar Uma olhada No fluido de freio Vou perguntar Pra ele como é que tá Depois eu tenho que Perguntar também Da luz Do ABS Que tá acesa Eu tenho que resolver Isso aí Eu tenho que passar O computador Pra ver Ver se é só apagar Ou ver se é algum problema Esse Fluido aqui O de arrefecimento Já foi trocado Da última vez Então não precisa Ele tem uma validade lá Você tem que ver Qual que você usa Que são validades diferentes Tá A turbina Motorzão Top Limpinho Só aqui no meio Ficou sugiro Olha como é que tava Tava nesse naipe aqui Aqui nessa lateral Que agora tá limpinho Forro aqui Eu vou trocar Esse aqui Esse aqui Tá fazendo hora extra Eu só não arranco Porque eu Acho que vai ficar pior Se arrancar E ficar um tempo Sem até no mercado livre Chegar Porque eu assuntei O preço aqui na cidade É horroroso o preço Os caras Estão enchendo a faca É impressionante Beleza Gurizada Eu vou Eu vou ver Porque eu percebi Que vocês não gostam Do vídeo muito grande E aqui já tá dando Oito minutos Já que é o tempo Que o YouTube Gosta que tem o vídeo Que tem isso Agora Foi recomendado Tem que ter o tempo Que ele gosta Então capaz Que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E aí eu só vou E aí eu não sei Se eu coloco o preço Que saiu o óleo Aqui no fim do vídeo Ou no próximo vídeo Eu vou tentar gravar Na oficina Eu mostro Quanto que saiu Beleza Esse filtro aqui é engraçado Deve ser quase de espaço Geralmente o filtro de óleo É compridinho Assim né Ai não Danado Aquilibrado Beleza Aqui ó Brasil Bombas Injetoras Meu amigo Pedrão Pode chegar lá Que é sucesso Beleza pessoal Um abraço